Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez, hein? Bom gente, olha só, e o tema agora é pensamentos, sentimentos e atitude, né? Que é o nosso tema mestra aí do canal. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? Vamos ver o pensamento dessa pessoa, os sentimentos e atitude, o que ela vai fazer. Lembrando a vocês, se o tema, se o montinho que você escolher não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? E você que não pode pagar um trabalho, o que nós temos aí? Temos um trabalho pro amor, tá? É um trabalho coletivo para o amor, que vai ser feito no dia 19, dia 18 do 9, tá gente? É um preço bem legal, tá? O valor é R$70,00. Dá pra todo mundo participar desse trabalho. E com certeza você vai ter algum benefício desse trabalho aí. Porque nós vamos firmar a Dona Maria Padilha, tá? E com isso você vai conseguir aí o seu objetivo. Basta ter fé também, né? Que santo nenhum faz milagre sem fé, ok? Então, ó, fica a dica aí pra vocês aí. São poucas vagas, são vagas limitadas, tá? Então vai lá, compartilha, chama no WhatsApp, marca logo a sua vaga. São R$70,00 apenas. Chama no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Tô fazendo isso porque teve muitos pedidos aí, de clientes aí, então tô atendendo. E quero também lembrar vocês o seguinte, de segunda a sexta tem a live, tá? No canal, no Instagram Enigma do Oriente, tá? Uma live já famosa. E tem bastante gente lá também que já teve aí as suas graças alcançadas aí. Graças à Dona Maria Padilha, ao Cigana em Água, ao seu Tranca Rua das Almas, às entidades que eu trabalho, tá gente? Bom, então já sabe, né? O WhatsApp tá aí na descrição do canal. E participe do trabalho coletivo. Poucas vagas, tá? São só para os 50 primeiras pessoas, tá bom, gente? É um trabalho com número limitado para a Dona Maria Padilha da Sete Encruzilhadas, tá ok? Bom, a minha gratidão a todas as vocês, todos vocês aí que participam do canal, estão ajudando o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Bom, montinho 3, pedrinha verde. Montinho 2, a pedrinha branca. E o montinho 1, a pedrinha marrom. Vamos ver aqui o pensamento, sentimentos e atitudes dessa pessoa por você no dia de hoje. Ó, e temos um grupo também no Instagram, tá gente? Um grupo também no WhatsApp, que lá todo dia tem dicas de banho, tem dicas de simpatia, tem dicas de trabalho. Vale muito a pena. E tem promoções de jogos também nesse grupo, tá? Para participar do grupo é só ir no WhatsApp, que está aí no canal também, está na descrição do vídeo. Adiciona que eu coloco vocês no grupo também, tá bom? Bom, vamos lá. Já falei bastante, agora para quem escolheu a opção número 1, tá bom? A pedrinha marrom, pensamento dessa pessoa por você. Pensamentos, sentimentos e atitude. Vamos ver aí qual o pensamento, qual o sentimento e qual a atitude dessa pessoa no dia de hoje com você. Canal Enigma do Oriente, gente. É o canal que mais cresce, tá? Ó, de segunda a sexta agora vai ter live aqui no YouTube, tá? Às 18 horas, ok? Fica a dica aí. Bom, vamos lá, vamos dar início. Qual é o pensamento? Essa pessoa pensou em você no dia de hoje, da opção número 1? Pensou sim. Essa pessoa pensou com muito tesão, com muito desejo. Essa pessoa faz afirmações pensando em você. Ela perde o universo, a sua presença. Ela quer te conquistar. Ela quer realmente você na vida dela. Por quê? Ela tem até outras opções, gente. Mas essa pessoa só pensa em você. A mente dela está em você. Parece que ela tem alguém, tá? E essa pessoa, mesmo tendo alguém, ela pensa em você. Ela pensa em sair dessa situação para poder vir até você. Ela quer uma mudança. Ela quer se aventurar com você. Eu vejo novas oportunidades para vocês terem um momento íntimo ou se aproximarem. Ela está no tédio. Ela está querendo se desapegar do passado. Ou seja, dessa pessoa que ela está no momento. E ela quer vir na sua direção. Essa pessoa está descobrindo que te ama. Essa pessoa sabe que você é uma pessoa importante, tem um coração bom. Ela sabe que ela tem sentimentos por você. E isso tudo dá muita força para ela querer, sim, estar com você. Então, o pensamento dela, ela está começando a entender que ela tem alguns tipos de sentimentos por você. E não pela pessoa que ela está, tá? Na linha de sentimento, o que essa pessoa sente, gente, em relação a você? O que essa pessoa sente em relação a você? Ela, o sentimento dela está tão aflorado que ela está estudando a possibilidade de um relacionamento entre vocês. Essa pessoa, ela vai até trabalhar duro para te oferecer algum tipo de estabilidade. Para vocês começarem algum tipo de relacionamento aí. Aqui, essa pessoa é uma pessoa que ela tem uma vontade de estar com você que é muito grande, tá? E ela está realmente, nesse momento, querendo se desapegar do passado. Porque ela tem muito apego do passado. E você parece que está deixando essa pessoa com mais força para ela agir, tá? Ela quer realmente largar o passado, entendeu? Ela quer deixar esse apego de lado. Ela não te esquece de jeito nenhum. Você está muito forte aqui na mente dela. E, mais uma vez, vem a carta dizendo que ela tem várias opções. Porém, essa pessoa, mesmo com várias opções, ela pensa em você. Ela é cheia de contatinho, tem muita gente em cima. Porém, essa pessoa pensa em você. Você bota dúvida na mente dela e ela quer estar com você, tá bom? Qual vai ser a ação? Essa pessoa vai te dar algum tipo de notícia. Vai se aproximar de você. Essa pessoa sente saudade de você. Provavelmente, ela vai terminar alguma coisa aí para poder vir para o seu caminho, tá? Aqui, ó, magnífico. Essa pessoa pensa em você. Ela quer estar com você. Tem sentimento e vai te procurar. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. E não se esqueça de participar do nosso ritual, tá? Para Maria Padilha, ritual do amor. Apenas R$70,00 por 50 primeiros. Chama a gente pelo WhatsApp que está aí na descrição. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje aqui, ó. Da opção branca, montinho 2. Vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje. Mentaliza aí esse ser amado aí, essa pessoa. E vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje. canal Enigma do Oriente, Igor Silva, que está falando aqui, tá, gente? Igor Silva. Bom, gente, como essa pessoa do montinho 2 pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa, ela entende que você é concretização familiar, que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa estável, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que pode dar uma estabilidade para ela. Ela quer a chance de novo amor com você. Eu vejo aqui uma chance de uma união muito séria entre vocês. Pode ser um noivado, um casamento, um namoro. Eu vejo essa pessoa, ela pensa num compromisso com você, tá? Aqui também é um triângulo amoroso. Muito possivelmente é um triângulo amoroso, tá, gente? Não vou mentir. Mas essa pessoa, ela quer você. Você está muito presente na mente dessa pessoa. Eu vejo que essa pessoa, ouvindo a intuição dela, ela vai se declarar para você, ela vai vir até você. Por quê? No momento ela tem dúvidas entre você e a outra pessoa. Porém, está tudo indicando aqui que essa pessoa vai vir para você. Por quê? Tem muita paixão. Essa pessoa pensa com calma e com clareza em você, tá? Essa pessoa, a possibilidade dessa pessoa começar um novo ciclo com você, gente, é muito grande. Porque aqui eu vejo essa pessoa terminando alguma coisa para poder iniciar uma outra coisa. O quê? Terminar com quem ela esteja e ela vai vir na sua direção. Ela vai promover uma mudança na vida dela, tá? Eu vejo essa pessoa querendo um novo ciclo. Essa pessoa não aguenta mais a vida dela da forma que está. E provavelmente vocês podem ser uma relação kármica, porque essa pessoa pensa muito em você. Vocês têm uma sincronia de pensamentos muito grande, tá? E eu vejo que essa pessoa aqui, para quem não se conhece, é um novo início com essa pessoa, tá? Você vai conhecer alguém que vai se apaixonar. Mas aqui está muito claro que vocês já tiveram alguma coisa, ou nem que seja uma amizade assim, colorida, alguma coisa já houve aqui. Porque essa pessoa pensa muito em você e ela quer trabalhar para vocês ficarem juntos, tá bom, gente? Ela quer tirar qualquer pessoa que possa atrapalhar a chance de vocês terem um relacionamento. Na linha de sentimento, o que essa pessoa sente por você? Por muito tempo ela fugiu de um envolvimento. Por quê? Porque é um treino amoroso, como eu falei. Isso fazia essa pessoa sofrer e ela não sabia o que fazer. Só que mesmo ela tentando isso, ela sabe que gosta de você. Por isso que ela vai terminar essa situação. Aqui ela vai terminar um ciclo para começar um outro com você. Duas cartas iniciando um ciclo novo. Então quer dizer que essa pessoa realmente tem muita paixão, é um renascimento desse amor aí, é uma renovação na sua vida e na vida dessa pessoa. Eu vejo essa pessoa te oferecendo aqui na linha de sentimento o início de um relacionamento, ou um reinício. Uma aliança, paixão, desejo. Essa pessoa te quer e quer muito. E ela está com uma visão muito criativa. Ela está pensando em um relacionamento sério. Ela pensa em você com muito amor. Na linha de ação, o que ela vai fazer? Vai te ofertar uma estabilidade, um equilíbrio. Vai se declarar para você que já tem amor. E ela vai vir como uma amiga, vai chegando assim, com aquele jeitinho maroto para te conquistar. Sabe como é que é? Eu falo maroto porque eu sou carioca, tá, gente? Ela vai vir cheio de ginga, cheio de carinho, cheio de amor. E vai se declarar. Vai olhar para você assim, ó. O momento é agora. E aí? Já pensou o que você vai fazer? É. Bom, gente, não combinou com a sua realidade? Consulta as particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Ó, você que não tem condições de fazer um trabalho, tá? Participa do ritual coletivo. R$70,00, um trabalho para o amor. Com a Dona Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Dia 18 de setembro, tá, gente? O WhatsApp tá aí. Maiores detalhes. O valor é R$70,00 apenas, hein? Não é todo dia que você acha isso, não. Só que são vagas limitadas. Opção 3, Pedrinha Verde, gente. E lembrando a vocês também, ó. Amanhã, amanhã, não. Segunda-feira tem live aqui no YouTube 18 horas. De segunda a sexta vai ter live 18 horas, tá, gente? Vamos ver se essa pessoa pensou em você aqui do montinho número 3. Vamos ver, gente. Mentaliza o ser amado, a pessoa aí. E vamos ver juntos se essa pessoa pensou em você. Mentaliza aí. Vamos ver se essa pessoa pensou em você. Sentimentos e o que ela vai fazer. Canal Enigma do Oriente. Compartilha, hein? Marca todo mundo, hein? Segue a gente no Instagram. Como essa pessoa aqui do montinho 3 pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa tá fazendo uma revaliação de toda essa relação entre vocês, tá bom? Por que isso? Por que essa pessoa entende que ela precisa revisar quem erra, quem não erra? Ela precisa entender por que vocês brigam tanto, por que vocês não conseguem ficar totalmente junto. Ela tá começando a entender que é um relacionamento carme, que ela não consegue fugir de você, tá? Então ela tá tentando buscar uma estabilidade pra essa situação. Ela tá procurando entender o porquê ela tem um sentimento tão grande por você, por que vocês iniciam, brigam. Ela tá tentando resolver isso na mente dela, tá bom? Rei de paus. O que o rei de paus quer dizer? Essa pessoa pensa em você, gente, com muita justiça. Ela quer ser bem honesta com você. Essa pessoa tá com mais coragem de tomar algum tipo de iniciativa. Ela tá com um desejo muito forte. Ela quer uma solidez de uma relação, tá, gente? Ela quer realmente você na vida dela. Essa pessoa tá muito lúcida, tá bom? Aqui vocês combinam bastante. Essa pessoa pensa muito em fazer uma estrutura familiar com você, tá bom? Só que é uma pessoa, vamos lá, aquela famosa tartaruga, aquela pessoa lenta, aquela pessoa que vem devagarzinho, só faz as coisas com muita cautela, com sabedoria. E isso vai deixando você com muito cansaço dessa situação. Mas essa pessoa, ela vai se mover, porque ela está num momento que ela tá muito segura. Na linha de pensamento, ela já tá segura do que ela quer, tá? Na linha de sentimento, essa pessoa ainda tá um pouco fria com você. Mas a conexão de pensamentos, ó, é fortíssima. Você pensa nela, ela pensa em você. Um fica atraindo o outro, tá? Vocês conseguem conversar com o pensamento, entendeu? E isso vai fazer o quê? Vai fazer ela se movimentar, porque você quer que ela venha até você e ela vai até você. Eu vejo vocês se comunicando, eu vejo um provocando o outro, eu vejo um querendo estar com o outro e isso vai fazer ela vir pra você. E essa pessoa, ela vai buscar uma possibilidade aí, tá, de equilibrar a situação entre vocês, tá? Essa pessoa, ela vai equilibrar, essa pessoa, ela vai deixar o relacionamento de uma forma bem racional pra vocês não mentirem um pro outro, pra vocês serem mais abertos. E isso sim vai ser uma coisa muito boa pra vocês, tá? Isso vai fazer o amor florescer novamente. Essa pessoa gosta de você, ela vai procurar uma forma de equilibrar a situação, uma forma de harmonizar tudo. Eu vejo vitórias pra você e essa pessoa, ó, indo no seu encontro, porque entende que você é a pessoa da vida dela. Gente, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. A minha gratidão a todos vocês. Segue a gente no Instagram, Enigma do Oriente. E compartilhe o nosso canal, marque o sininho, deixe o seu comentário dizendo o país, o estado e a cidade que você está falando. Fui! 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 Obrigado.